Exatamente, o COPOM recebeu informações dando conta que o indivíduo havia sido alvejado com disparo de arma de fogo aqui no bairro São Vicente e o outro segundo indivíduo também alvejado teria dado a entrada na UPA. As equipes aqui estão em loco, verificando a situação, já identificamos aqui os dois indivíduos, o que foi vítima de homicídio tentado, é o maior, e também o de homicídio consumado aqui está no cidadão maior de idade. As informações ainda estão muito recentes, os fatos aconteceram há poucos instantes e a Polícia Militar está com todas as suas equipes empenhadas para tentar elucidar esse crime. Contamos também com o apoio da comunidade para que possa dar qualquer informação que leve à identificação da autoria. Foi constatado aqui no local que foram as vítimas foram alvejadas por disparos de arma de fogo. A perícia técnica foi acionada, está fazendo os trabalhos de praxe e a Polícia Militar segue em diligência.